A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sabes a história do corvo? Não. O corvo que tem ao lado dele? Não. No de São Bento tem um corvo ao lado. Não sei o que é de ser. É que eu soube-o no outro dia. Olha. Diz que São Bento ia celebrar a missa e houve quem o quisesse matar. E deitaram o veneno no cálice. E quando ele fosse a beber para morrer. E ele quando ia pegar no cálice para beber veio o corvo e deu-lo no cálice e deitou-lo ao chão e partiu-lo. Ah, foi um milagre. Para ele não morrer. para São Bento e não morrer. Olha, eu não sabia que foi isso. Olha, eu também não sabia, só o viro o outro dia. Ora, anda. Foi o milagre Simóe que me contou. Minha letra até ficou varada, mas eu não sabia. Não, não era para casa. Eu não sabia. E aí E aí E aí E aí